Oi gente, Patrícia da Silva aqui hoje, vamos aqui regravar um vídeo que o live não salvou no Instagram, então a gente vai fazer de novo sobre o kit do dia das mães. Quem já comprou esse kit lindo, que contém 5 óleos, já vem diluído, são 4 ml cada um deles, vem com o Blue Lotus, vem com o Rosa, vem com o Jasmine, vem com o Neroli e vem com o Magnolia. Tudo para sua mãe ou para você. Esse é um presente para nós, mulheres, é perfeito, vai ser maravilhoso para deixar você tranquila, calma, também vai ser afrodisíaco, então o maridão também vai agradecer por ter comprado esse de presente para você. Então, antes da gente começar esse vídeo, deixe um goste aqui para mim e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, não se esqueça e também clica no sininho para você receber mensagens sobre os próximos vídeos, tá? Então, hoje a gente vai explicar um pouco a respeito de como funciona a questão quando você está fazendo um perfume natural e a gente vai falar também um pouco a respeito de cada óleo, não aprofundadamente, mas com os benefícios principais e depois eu volto para fazer um vídeo específico para cada um deles, tá? Então, vamos lá? Então, primeiro, a linguagem das flores. Esses óleos são óleos preciosos. Inclusive, o lótus, ele é um óleo muito raro, tá? Dificilmente você consegue achar um de qualidade. É um aroma incrível. Muito doce. Doce, doce, doce. Nunca vi algo tão similar como este, tá? Então, vamos falar de algumas coisas, tá? Então, esses aqui todos são óleos de flores, são óleos de nota de coração, que é nota mediana. Então, são aqueles que eles não evaporam super rápido, mas são óleos que evaporam, né? Não assim em 15 minutos, mas demoram mais ou menos uma hora para ele evaporar, tá? Então, por isso que a gente tem que saber quando a gente mistura os óleos essenciais para fazer uma mistura de perfume. Então, a magnólia, ela representa a nobreza, tá? A magnólia, ambos ela comprestam para dormir com as crianças, tá? A magnólia é a nobreza, é fazer você se sentir nobre e forte. É um óleo que, eu vou explicar um pouco mais sobre ela, mas ela é duas vezes mais calmante que a lavanda, tá? Contém muito linalol. A gente vai falar um pouco mais. A flor de laranja representa o amor eterno, que seria o neroli. Neroli, ótimo para pele, tá? Uso muitos dos meus síndromes de pele. A gente vai fazer algumas receitas com os óleos do kit das mães. Neroli é você vive com integridade, com propósito. Olha que maravilha. O lótus, que é a preciosidade, né? O proecioso é o misterioso e dramático, tá? O lótus você é complexo e dinâmico. A jasmin, ai gente, só flores poderosas. A jasmin, ela é a flor da amabilidade, tá? Ela vai ajudar você a ser gentil e charmoso. Chamosa, a rosa, quem gosta de rosa aí, gente? Tem que gostar de rosa, né? A rosa é o óleo que embaixa o amor, né? A rosa você, com a rosa você é generoso e você é amoroso. E a rosa, inclusive, foi uma das... A rosa, o lime e o patchouli foi a minha combinação, que eu vou deixar aqui o link para vocês fazerem o teste do óleo essencial no site da Duterra. E depois me conta nos comentários qual foi o seu perfume para eu poder te ajudar a fazer a sua mistura, tá? Então, vamos falar um pouco quando você está criando um aroma perfeito, tá? Então, você vai ter que escolher uma nota base, a nota que é a nota raiz, que será os amadeirados, as resinas, as árvores. Você vai ter que precisar de uma nota de coração, a mediana, que seria as flores, né? A maioria das flores. E a nota top, a topo, que é os cítricos, né? A maioria dos cítricos. Então, essa é uma forma que você pode avaliar o seu aroma e poder calcular a forma ideal. Isso se chama camadas, tá? Então, o que é camadas? Camadas é você pegar a combinação dessas três, esses três tipos de notas. A nota quer dizer que quando a nota, por exemplo, a nota base, ela demora mais para evaporar, tá? E a nota mediana, ela demora um pouco mais, mas ela também é muito rápida. Já a tópica, que é o cítrico, ela evapora super rápido. Então, você consegue sentir o aroma do cítrico imediatamente, mas ele evapora em questão de 15 minutos, tá? Então, por isso que a gente sempre fala de doer o óleo essencial como óleo carregador para que ele possa permanecer mais tempo na sua pele, tá? Então, mais um pouquinho sobre o aroma. Então, a questão, vou falar aqui a respeito da raiz, do coração e do topo, tá? Algumas pessoas usam outra linguagem, mas é o que está aqui no site da Dutera. Então, todo o aroma tem que conter a nota raiz, a nota de coração e a nota de coroa, tá? Então, o topo, topo, né? Vamos lá, segue o chakra, né? O médio, que é aqui no coração, e a base, né? Que é a raiz. Então, para ser uma combinação completa e harmoniosa, né? E quando, para você saber um pouco mais a respeito das notas, tá? Então, as notas raiz, que é a nota base, é a nota que você vai ter que colocar mais, não vou dizer mais, mas não é que você vai ter que colocar mais godas, é que é a nota que vai ser, que vai ser mais, que vai perder mais tempo, tá? Então, elas são as fragrâncias dos óleos aterradores e amadeirados, tá? Ela dura mais tempo e dando profundidade ao seu aroma com base forte para você desenvolver. Então, os óleos comuns são a mirra, o patchouli, o sândalo, o vetiver, o langue-langue, o incenso e o cedro, tá? O langue-langue eu pensava que ia no caminho das flores, mas não. Entrou aqui na parte da raiz. A nota do coração é a nota do meio, que no caso, a nota raiz, ela demora de 6 horas ou um pouco mais para ela evaporar, tá? A nota de coração seria de, vamos dizer, de 30 a 60 minutos para poder evaporar. Então, essa aqui na nota de coração é o que você vai colocar mais, tá? Então, eles são o primeiro aroma que você consegue notar na mistura, tá? Mas é o núcleo, né? E são, realmente é o que tem, tem sim o resto de criar verdadeiramente aquele blend harmonioso, né? Que são as flores, né? Então, os florais como a lavanda, o jasminho, o cedro, o neroli, até a hortelã, tá? As mentas, o eucalipto, a rosa, o lótus, o lótus azul e a magnólia. Então, você já vai ter a sua nota base aqui, desses olhos preciosos, dos dias das mães, nessa caixinha. E o que eu indico você fazer é tirar o rolãozinho, tirar a tampa rolão, tá? Você pode usar a tampa para poder tirar, só não quebra aí. E usa uma pepita para poder tirar, tá? Assim você não perde, você economiza, principalmente o bulotus, que é um óleo que não vai ter para vender de forma alguma, tá? Assim você economiza, então tira a tampinha e usa o contra-gota, tá? Para finalizar, você vai usar a nota de topo, que é de coroa, que evapora super rápido, como disse, 15 minutos, tá? Ela é os aromas mais leves e mais visíveis na sua composição, que você vai realmente ver, tá? Mas ele evapora super rápido e você também vai... Mas essa é uma nota que é importantíssima para a sua combinação, tá? Então, os olhos vão ser para completar realmente. Vão incluir os cítricos, como o limão, a toranja, a laranja, o lime, bergamota e outros como o hortelã, aquela hortelã mais doce, e o everest dreira e o pettigran, tá? Então, que não são cítricos, mas que vão dar um aroma também maravilhoso. O meu deu o lime e a nota do meio foi o rosa, tá? E a nota de raiz foi o patchouli, que eu amo. Então, aterramento, amor, né? E, tipo, o lime é vida, né? É prazer na vida. Então, amei minha combinação. Inclusive, eu fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz com álcool. Você pode usar álcool de cereal. Ou você pode simplesmente fazer no rolãozinho. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, para vocês fazerem o seu próprio perfume. Mas faça um teste antes e deixe nos comentários desse vídeo, para que eu possa saber qual que é a sua combinação. Muitas pessoas têm a mesma combinação que eu e é através do teste de personalidade que você vai saber, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos óleos, tá? Então, eu vou falar primeiro do Lotus Azul, tá? O Lotus Azul é um óleo muito raro, tá? Você não encontra ele para vender em muitos lugares. Inclusive, a Emily Wright, ela recebeu uma amostra há um tempo atrás, mas não era um óleo puro. Então, ela não aceitou, né? Então, dessa vez, ela conseguiu uma amostra pura. E vem do Egito, este Lotus Azul, tá? Absoluto. É um absoluto, tá? Então, quer dizer que ele não é destilado. Eles usam um processo diferente para fazer a retirada do óleo essencial. Então, é realmente limitadíssimo, tá? Então, a dica de uso para o Lotus Azul é para a pele, realmente vai deixar a sua pele maravilhosa. Vai deixar você perfumado, calmo. Você pode misturar com a jasmin, com a magnolia, né? Então, o que é o extrato de Lotus Azul, tá? Então, é um azul purpurma, tá? É o cativante. Tem um centro amarelo, uma flor bem bonita, tá? Assimilar ao jasmin. Ela não é destilada a vapor. A extração é através de solvente, tá? Porque é uma planta muito delicada, tá? Então, o Lotus Azul é um extrato, tá? É um absoluto. É usado, é feito através de solvente, a extração através de solvente, tá? Então, este está com a base do óleo facionário de coco, já vem diluído, pronto para usar. Mas, para economizar, você pode tirar a tampinha e fazer, diluir ele por gotas, tá? Aí, você pode usar por muito mais tempo. Então, o principal constituinte do Blue Lotus tem a capacidade muito de hidratar a pele. Então, você pode fazer o seu símbolo de pele, vai deixar a sua pele maravilhosa, tem muitas propriedades hidratantes, tá? E um outro é o álcool benzílico, tá? É um constituinte importantíssimo encontrado nesse Blue Lotus, que ajuda também com o couro cabeludo, tá? Então, vai ser para o cabelo e para a pele também. E também, ele vai ajudar você muito para aquele aroma agradável, para te acalmar também, tá? Um aroma persistente e com outros muitos benefícios que a gente vai falar. Então, antes de falar mais um pouco a respeito dos benefícios do Blue Lotus, é importante falar que muitas pessoas falam que o Blue Lotus é alucinogênus, tá? E causa alucinação, tá? No caso, este está diluído, é super seguro, não tem problema de causar nenhum tipo de alucinação, tá? Então, não tem efeitos colaterais desse tipo. Então, o óleo é seguro, pode inalar, não vai causar nenhum tipo de alucinação ou sonhos lúcidos, tá bom? Não tem problema. Então, os benefícios principais dele ajudam com conexão espiritual, ele leva a consciência, ele melhora as suas massagens tântricas, eufórico, você se sentiu eufórico, eufórico eu digo de alegria, tá? Aumenta a circulação, aumenta o desejo sexual, potencializa suas formas de desenvolvimento de produtos, como se você for fazer algum produto para o cabelo, para a sua pele, tá? Sedativo e também alivia o estresse, tá? É um olho muito afrodisíaco, tá? Ele é, na história do Egito, era muito usado para a questão da, né, de, a vibração dele é muito única. Então, ele tem uma essência muito divertida e sensual, que abre o coração, tá? Abre o seu terceiro olho também, tá? Para permitir sabedoria e brilho. Então, olha, se está precisando de sabedoria aí, passa no seu chakra do terceiro olho e vai ajudar a expandir, tá? Essas notas aromáticas também são muito calmantes, são unificadoras, centralizadoras, melhoram o humor, limpam a mente e fortalecem a conexão com a fonte, com a fonte espiritual, tá? Então, simplesmente é um olho poderosíssimo, tá bom? Então, se eu ver se eu tenho mais algumas coisas aqui para mencionar, é um olho, assim, realmente raro, então economize o máximo que você puder, então vai ajudar com tudo isso e muito mais, tá? O que mais que eu posso melhorar? Falar aqui também ajuda a acelerar a circulação e melhorar a conexão, né, conexão espiritual. É maravilhoso para meditação, abrir o chakra do terceiro olho e também pode ser usado com massagem, tá? Os alcaloides ativos no absoluto, tá? Serão absorvidos pela pele que vai dar aquela coisa de pele maravilhosa e também vai elevar o humor, tá? Não vai trazer nenhum tipo de psicoativos ou alguma coisa que vai te causar alucinação. Ele é um pouco, eles falam que é um pouco similar ao cannabinoides, tá? Só que não sem a parte alucinatória, tá? Ele não alucina especialmente porque vem diluído e a qualidade também do Blue Lotus, tá? Então, esse é o Blue Lotus, vamos falar agora do Magnolia. É muita coisa para falar, né, gente? Então a gente não tem como falar especificamente assim, mas depois a gente volta e faz um vídeo só dele, tá bom? Então o Magnolia, ele vem da China, tá? É uma flor também, ela relaxa e lembra muito do seu propósito de vida, tá? Eu gosto muito de usar ela nas crianças antes de dormir, também ela é maravilhosa para o rosto. É aquela calma, né? É realmente uma leveza e ela contém grande quantidade de linalol, tá? Grande quantidade de linalol, incluso é encontrado muito nas flores de hierbas, né? Como lavanda, coentro, coriênda, o manjericão, o petit grampo. Mas a Magnolia tem 71% de linalol, duas vezes mais do que a lavanda. Olha só, calma na garrafa, tá? Para dormir não tem melhor. Olha, o muito efeito calmante. Então ela calma, relaxa, ela ajuda também a ajudar a sua pele a ficar com a aparência limpa e saudável. Ajuda a tirar sentimentos de ansiedade, ajuda com, né, pode ser usado com um perfume pessoal. E ele também ajuda também com problemas digestivos. Você pode aplicar no seu umbigo, suporte imunológico, tá? E realmente para trazer relaxamento, tá? É um óleo que emocionalmente a Magnolia tem propriedade de abertura. Abertura celestial, tá? Resplandescente. Instila confiança. Lembra a gente do nosso propósito, tá? Então leva, olha a coisa, leva 5.040 flores para fazer uma garrafa de Magnolia, tá? Por isso que a gente só tem a versão touch. O terra também está preocupado com, né, com a natureza e quantas plantas a gente deve utilizar, né? Quantas, assim como a rosa e a jasmin também, tá? Que são plantas muito delicadas e requerem muita planta para poder fazer o óleo essencial, tá? Então, é muito calmante, né? A Magnolia é excepcional, como eu falei. Deixa eu pegar aqui agora. O próximo é o jasmin touch. O jasmin é maravilhoso. Mamães que estão aí no pós-parto, é divino esse óleo, tá? Então, você pode aplicar no seu pulso para melhorar o seu humor. Aplicar no abdômen para trazer relaxamento, ajudar também com os hormônios. Ajudar com as imperfeições da pele se você aplicar no rosto, tá? O jasmin também, ele vem da... a maioria desses óleos vem da Ásia, tá? Então, é uma flor, né, associada à alegria, felicidade, o amor e o esplendor, tá? Doce, cativante, delicada, umas flores brancas, né? É muito popular em buquês de noiva de todo mundo. Já se vê que ela já comemora em muitos casamentos, né? Então, ela é um óleo muito, muito floral, maravilhoso, mas muito delicado, tá? Então, um vinho... olha, para a gente fazer uma garrafa de 5ml de jasmin, precisa usar 21 mil pétalas, tá entendendo? Para fazer o absolute, tá? Então, não é através de vapor, como a rosa, tá? Requer muita... muitas pétalas, então é um absolute, tá? Como o blue lotus. Então, existe mais de 200 variedades de jasmin, tá? A maioria é nativa do clima quente no norte e na África do Sul, mas a nossa vem do Egito, assim como o blue lotus, tá? Que é a real, né? A jasmin real. É a glandiflorum, tá? É o padrão do terra, tá bom? Então, você... como eu falei, ela vai trazer alegria, paz, autoconfiança e também ela oferece uma infinidade de benefícios para a sua mente e para o seu corpo, tá? O jasmin para a pele é maravilhoso, vai reduzir a aparência de manchas, reduzir a linha de expressão e rugas, tá? E também pode nutrir e proteger a sua pele, tá? É um óleo que emocionalmente ele é muito bom para ajudar com questões do pós-parto, tá? E também ajudar com o líbido. Se você tiver com o líbido baixo, o jasmin é maravilhoso para isso, tá? E também a autoconfiança, né? A mulher depois do pós-parto é difícil, viu? Eu já passei muito pós... Dois pós-partos é difícil e o jasmin é um óleo muito bom para isso, tá? Para o pós-parto. O próximo óleo que a gente vai falar é o Neroli. O Neroli, a gente tem versão touch aqui, só que o Neroli, ele é um óleo que é muito bom para a pele. Maravilhoso, tá? É um cítrio, tá? É um cítrio, mas tem um aroma de flor incrível, né? Ele é muito raro e precioso também, por isso que a gente só tem na forma Rodon. O aroma é evocativo e tem notas cítricas e florais. Então, ele tem as notas dos dois, tá? É muito bom para estresse, para ansiedade, desânimo. E o Neroli oferece muitos outros benefícios, né? Ele pode ser usado como perfume, ele pode ser usado para cãibra, espasmos. Ele pode ser usado para exaustão emocional, tá? Ou você pode aplicar para estrias também. Você pode fazer um creme, você pode usar no seu serum de pele, tá? Você pode usar todos esses óleos que estão aqui para a sua pele. Faz um serum, depois eu vou fazer uma receita de serum com eles, porque é poderoso. Depressão, tá? Vai ajudar com regeneração da pele também, danificada, desgastada, tá? Então, vai ajudar muito com a pele e com as emoções, tá? Então, você pode aplicar topicamente para ajudar a acalmar a pele. Você pode usar o Neroli com a lavanda, com lenilã e com a magerona, para relaxar e deixar aquele ambiente relaxado. E você pode aplicar nos pulsos, tá? Para melhorar o seu humor ou inalar. Se você estiver ansioso e estressado também, o Neroli vai ser maravilhoso. Os homens talvez vão gostar muito do Neroli, tá? Porque o Neroli não é muito floral, é uma mistura de cítrus e floral, tá? Então, maravilhoso. O que mais que eu posso falar dele? Eu falei que ele é um cítric floral. Ele ajuda a resumir as aparências e manchas da pele também, tá? Então, o que é o Neroli? Vamos falar um pouco. É uma laranjeira amarga que produz uma casca de fruta, tá? Chamado óleo essencial da laranja amarga. Petigrã das flores, olha só. Então, o óleo de petigrã, neste caso, vem... O petigrã vem das flores, né? E o Neroli vem das flores da laranjeira, tá? Desculpa. Petigrã vem da folha. O Neroli vem das flores da laranjeira. Mas são bem da mesma planta, para você ver. Mas de partes diferentes da planta. Maravilhoso, né? Então, só que o Neroli, ele não tem... Ele tem um aroma muito mais doce. Por vir da flor, ele tem um aroma muito mais doce que o petigrã. Mas eu gostaria de ver a combinação dos dois. Como o rosa... Combina muito com o rosa, com o jasmin, com o melissa, tá? E como esses dois... O rosa, o jasmin e o melissa, como esses três... Ele é um óleo muito floral. Atualmente precioso, devido ao trabalho, né? Que dá para poder fazer. Olha só. São necessários 40 libras de flores recém-colhidas. Para criar um frasco de 15 ml de Neroli puro. Ou mais de 200 libras de flores. Para destilar 5 garrafas de óleo. Então, é uma dificuldade para poder... Para poder destilar esse óleo, tá? Então, por isso que ele só vem na versão Rolon, tá bom? Então, o aroma dele incentiva a criatividade e a auto-expressão. Então, incentiva sentimentos de amor e romance. Olha, olha, olha. Como a rosa Neroli é considerada a fragança que completa e equilibra por si só, tá? Também combina com os outros óleos florais e amadeirados e cítricos, tá? E o Neroli, ele pode ajudar com emoções negativas de conflito, inquieto, impaciente, amargo, frustrado, antipático, desleal, desapaixonado, inibição sexual, cruel, distante. Olha só, vamos usar Neroli. Se você conhece alguém mau aí, você passa Neroli nele ou difunde, tá? Então, o óleo maravilhoso. O rosa, que é o último óleo que a gente vai falar, a rosa é a rainha, né? De todas, né? Ela tem uma vibração. É o óleo que contém mais poder vibracional, tá? Então, quando você tá com uma coisa assim, vamos dizer, bem mal, assim, viral, a rosa maravilhosa pra imunidade, tá? Então, a rosa da Macena é da Bulgária, tá? A nossa. Essa vem diluída, mas a gente tem a versão óleo aqui também, caríssimo. São mais de 300 dólares. Você pode aplicar nos poços pra ajudar a elevar o humor ao longo do dia. Você pode também passar em áreas que você precisa pra diminuir manchas na pele, deixar a pele bonita, tá? O rosa, inclusive, está no meu serum. Maravilhoso. Você pode fazer uma fragrância romântica pra você, tá? Então, ela é um óleo também que, né, é do amor, né? Que ajuda você a ficar mais amoroso, né? Eu vejo a rosa, eu inalo a rosa, eu quero... Nossa, eu me sinto assim, que aroma divino, né? Quem que nunca ficou feliz em receber uma rosa, né? Maravilhoso. É muito edificante, tá? Então, precisa de 10 mil flores de rosa para produzir apenas 5ml de óleo, tá? Só que você viram que a jasmina é mais difícil ainda, né? Então, ela é maravilhosa pra sua pele, tá? Maravilhosa. Vai equilibrar os níveis de umidade da sua pele por ter qualidades adestrigentes, tá? E reduzir a aparência de imperfeições, tá? Da sua pele. Então, maravilhoso, né? Ajudar a tirar manchas, vai promover um tom uniforme, incitivar a pele saudável, tá? Então, você vai uniformizar a sua pele. A minha pele com óleo essencial vem modificado muito, é incrível, é incrível como muda você usando eles diariamente. E ele vem da Bulgária, né? É um óleo muito especial, muito especial, como eu falei, um dos mais caros que tem, tá? E você pode fazer diversas receitas pra pele. E também usar eles todos pras suas emoções, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixa um gosto aqui se você ainda não deixou. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E não esqueça de clicar no sininho. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês assistirem. O próximo vídeo pra você saber como você vai misturar esses óleos essenciais. pra fazer uma combinação incrível pra você. E não esqueça de pegar o link aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, pra você fazer qual é a sua combinação. E por favor, me deixe saber qual é a sua combinação. E assiste o vídeo do próximo Como Fazer o Prefume, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.